Alexandre Pinto pergunta, tio Chico, das marcas diferentes quais seriam as melhores opções para 2024? Zontz, Bajaj, Royal Enfield ou a Premium da Triumph? Beijo? Não tenho como lhe responder, Alexandre. A gente não chegou em 2024 e a gente não tem a nova Premium da Triumph, né? Então não tenho como lhe dizer. Eu posso te dizer agora, tá? Agora. Agora. Agora a gente está bem servido por todas essas marcas que você citou, menos a Triumph que ainda não tem sua moto. Então eu posso te dizer que as Zontz, as 310 das Zontz são boas. São boas, o preço não é bom, não recomendo pelo preço só. Não recomendo, não comprem Zontz, não comprem. No preço que a JTZ está cobrando e os concessionários, não comprem. Tio Chico, você é patrocinado pela Guimarães Motos. Não compre preço. E olha que o preço da Guimarães está preço do Sudeste, tá? Eles realmente botaram preço igual ao Sudeste. Não compre. Entendeu? Eu já conversei com eles, já disse, não vou indicar essa moto. E eles, está tudo certo, Chicão. Está tudo certo, é a sua opinião. E está aí. Eu recomendo a moto, como a moto em si, eu recomendo. É boa. Boa mesmo. Mas o preço das Zontz eu não recomendo. Não recomendo pelo preço só. A Bajad, vocês sabem que eu tenho jogado confete, tenho elogiado muito a Bajad pelo preço e a qualidade das motos. Mas a Bajad, ela está... Eu vou gravar um vídeo. Eu não sei se eu vou comentar agora na live, fazer um corte ou se eu vou fazer um vídeo só comentando isso. A Bajad, ela está com problema, né? Porque está tendo alta demanda e eles não estão conseguindo entregar as motos. Por um lado isso é positivo, mas por outro é muito negativo. Porque eles ficam amarrados, eles não conseguem expandir. E eles não conseguem aumentar a quantidade de concessionários. Porque quando você aumenta, você cresce a rede de concessionários, você tem que entregar mais motos. E eles não estão conseguindo produzir motocicletas. Não estão conseguindo importar e trazer essas motocicletas no CKD e montar lá na Dafra. Por um lado isso é muito positivo, mas por outro, porque está se vendo uma aceitação muito boa da marca, mas por outro, mostra o quanto a marca... Não vou dizer que ela veio com despreparo, não vou ser leviano, mas o quanto a marca, ela não esperava isso aqui no Brasil, né? E acredito que a marca não fez nenhum tipo de estudo de mercado. Isso eu tenho quase certeza, que a marca não fez um estudo de mercado detalhado. Por mais que o seu Valdir fique chateadinho, esse cara não sabe de nada. Sei sim, seu Valdir, eu sei de muita coisa que o senhor nem imagina. Vocês não fizeram estudo de mercado tanto, vocês se cagaram todos na hora dos impostos. Um monte de coisa que vocês pensaram que aqui é assim, ó... Melzinho... Você não, seu Valdir, que você é daqui do Brasil, você está ligado. Mas os indianos acharam que aqui ia ser moleza, né? Piece of cake, ó... Se lascaram. Você avisou, eu acho que você avisou. Então, eu sei de algumas coisas que vocês se cagaram todos, pensaram que ia ser moleza, mas estão vendo que não é. Mas não vou ser leviano e dizer que a Zontes, a Badiad, desculpa, ela é despreparada. Não. Eu acho que eles não fizeram o estudo de mercado devido, para poder entender o quanto eles poderiam avançar aqui no Brasil. Mas está tudo certo. E eu espero que eles vejam e corrijam isso logo montando a fábrica deles. Saindo da DAF o quanto antes e já planejando a construção ou local de montagem da fábrica, sei lá, para poder aumentar mais ainda essa oferta de motos, né? No caso da Royal Infield, a gente está vendo um trabalho bem feito desde 2022. Trabalho bem feito, galera, da Royal, tá? Em relação ao pós-venda, a venda de motos, não é perfeito, né, gente? A Royal não faz um trabalho perfeito, nenhuma montadora faz, mas ela tem feito um trabalho bem feito, né? E está pecando na questão das decisões de lançamento, por exemplo, da Hunter. Já podia ter sido lançada há muito tempo, eles postergaram. Mas eu acredito que tenha sido por alguma questão do lançamento da Scrum, medo de não vender em Malayan. Eles estão com medo porque... Tem tanta ideia aqui que eu tenho que mandar num vídeo de especulação dos receios da Royal. A Royal Brasil, né? A galera da Royal Brasil está com medo de não vender em Malayan, porque em breve será lançada lá na Índia, tá? A Himalayan 450. Então os caras estão cagados de medo de não vender em Malayan. Então eles estão segurando ao máximo algumas motos, demoraram para lançar a Scrum, demoraram para lançar a Hunter, então eles querem vender logo a Himalayan. Sendo que eu acredito que a Himalayan vai coexistir ainda com a nova Himalayan 450, mas assim que for anunciada a 450, muita gente vai deixar de comprar a Himalayan, esperando a 450. Então esse é um dos motivos. Mas voltando para a Royal, a Royal tem feito um bom trabalho. Tem feito, porque em 2022 eles começaram a remapear, limpar a cagada que eles fizeram com a Himalayan. Tem vendido bem, tem feito um bom trabalho do pós-venda. Não é perfeito, mas tem pecado nos preços. Então eles aumentaram os preços. Da mesma forma que a Zontz, o pessoal da JTZ, com o meu cocô e está fazendo bobagem, com uma moto que ninguém conhece, se os caras já querem cobrar a preço de BMW ou quase BMW, a Royal Winfield perdeu a mão. Começou a cobrar preços abusivos nas suas motocicletas, que antes tinham preços convidativos. E se não rever os preços, vai perder mercado. Vai perder. E eu vou achar lindo. Eu também sou patrocinado por um concessionário Royal, que não gosta de ouvir essas coisas, mas ele vai ouvir porque ele sabe que o meu perfil é esse. Eu ainda recomendo motos Royal, como também recomendo motos da Zontz, mas os preços da Royal estão começando a ficar preços não competitivos. Está começando a ficar complicado, porque a mão de obra e o preço de peças não é convidativo. Então a Royal ganhava pelo preço convidativo das suas motocicletas. A gente sabia que o preço de manutenção é alto, porque, gente, o preço de manutenção de uma Interceptor, é o mesmo de uma Harley, de uma Iron 1200. Eu digo isso porque eu tenho. Eu tenho essas motos. E eu recebo mensagem da New Bahia Harley Davidson, que eu mando um beijo. Beijo a todo mundo da New Bahia Harley Davidson, aqui em Salvador. E eles me mandaram um... Eles sempre falam, tipo, o preço está em promoção aqui e tal. Os caras estão cobrando 700 reais pela revisão de uma Iron. Uma 883 e uma Iron 1200. 700 reais. Aí você pensa, meu Deus, que absurdo. Para uma Harley é esse preço. Sendo que está tudo incluso. O escaneamento, lá da rede CAN. Todo o ferramental da Harley é um ferramental incrível. Se você quiser ficar olhando, os caras mexendo na tua moto, você vai lá, fica olhando, tem uma janelinha lá que você olha. Então, é... É muito legal o atendimento de uma concessionária Harley. Os caras estão cobrando 700 reais. Se você levar, na mesma quilometragem, uma Interceptor, é quase o mesmo preço. É quase o mesmo preço. Eu não vou dizer que são 700 reais. Mas vai bater aí uns 100 reais, talvez 150 reais a menos. É quase a mesma coisa para uma moto que é muito inferior a uma Harley. E o próprio material, o ferramental, não estou desqualificando as concessionárias Royal. Não estou, não. Porque, inclusive, muito concessionário Royal que está mandando bem. Eu sempre elogiei o meu patrocinador, que é a Royal Enfield Campinas, mas tem muito, muito concessionário mandando bem. Muito concessionário fazendo um trabalho muito bom. Oficinas fazendo um bom trabalho. Tem oficina fazendo cagada, como qualquer marca. Mas os concessionários Royal têm feito um bom trabalho. Mas quando se compara uma Harley, cara, o preço de uma Royal tinha que ser lá embaixo, porque a Royal não é moto premium. Então a Royal está perdendo a mão. Está perdendo a mão no valor das motos, no valor de manutenção e tem que ficar esperta. E por último, Alexandre, sua pergunta sobre a Scrambler 400 e a Speed 400. Acabei fazendo um comentário longo, mas eu acho que valia, sua pergunta foi tão boa que valeu a pena essa análise. são expectativas positivas. A Triumph tem um pós-venda muito bom, tem qualidade nas suas motos e essa moto promete um acesso das pessoas que até então não tinham condição de acessar uma moto da Triumph, ter a oportunidade de conhecer. Mas lembrem-se, será a manutenção cara. Será preço de Harley, será preço até de Royal, porque Royal tem manutenção cara. Então, eu não posso te falar em relação às 400 da Triumph, porque ainda não foram lançadas. Então, a perspectiva de 2024 é boa, muito boa, muito boa. Eu estou feliz em enxergar boas oportunidades. Vamos imaginar quais são as motos aí possíveis. E ainda a gente nem falou de Kawasaki com a Eliminator, 450. Então, tem muita coisa legal para chegar em 2024. Então, se você está na expectativa de comprar uma moto, talvez 2023 não seja um ano. Talvez seja um ano para você observar. Eu chamo de ano do hiato. Eu não achava que o ano de 2023 fosse o ano do hiato. Mas sim, ele está sendo o ano do hiato, porque a gente tinha algumas expectativas de que 2023 chegasse, por exemplo, a Super Meteor 650. Mas aqui no Brasil, ela foi adiada para 2024. Então, o ano de 2023, ele está sendo o ano do hiato. Por exemplo, estamos na expectativa da Honda anunciar a nova XRE 300, possível Saara, quem sabe até uma outra moto. Incrível. Eu acho que vai ser boa, vai ser incrível mesmo. E eu não estou falando do preço. Então, se a Honda anunciar, provavelmente vai ser agora no final do ano, porque a gente já está caminhando para agosto. Já estamos caminhando para agosto e a Honda até agora nada. Então, a gente... Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses para terminar o ano. Então, a Honda provavelmente vai anunciar essa moto e só deve vender, se ela anunciar em novembro, dezembro, provavelmente só vai iniciar as vendas como ela fez com a CB300F. Já pensaram nisso? A CB300F também foi anunciada no final de 2022 e ela começou a ser vendida em janeiro, dia 9 de janeiro de 2023. Então, pode ser que a Honda esteja na mesma estratégia, deixando para anunciar. Só que... Só que foi uma surpresa, né? A CB300F foi um chute no estômago de todo mundo. Um chute positivo, né? Se é que pode se falar isso. Então, a XRE 300 não teremos essa surpresa, porque a gente está esperando alguma coisa, né? Mas não sabemos quando. Então, eu acredito que o ano de 2023 é um ano de ato. Se tornou um ano de ato, né? A gente não esperava isso. Mas se tornou. Então, você que está buscando uma moto, talvez, dependendo da proposta de uso, dependendo da moto que você está buscando e dependendo de quanto você tem para gastar, seja um ano de observação. E 2024 seja um ano para você, de fato, comprar uma moto. Mas lembre-se também, o ano de 2024 ele só vai começar para as motos no primeiro semestre, ou seja, junho. Talvez no segundo semestre. Não adianta falar, pô, Tio Chico, então janeiro de 2024 já posso abrir as portas do inferno e comprar a moto. Não é bem assim, amiguinho. Não é bem assim, amiguinha. Porque em janeiro teremos o, provavelmente, o início das vendas da Triumph Scrambler 400 e Speed 400. A Triumph já colocou no seu site que a partir de janeiro de 2024 essas motos serão vendidas. E temos a expectativa de que a Super Meteor ela venha provavelmente no segundo semestre de 2024. A Eliminator 400 que não tem nenhuma previsão também pode chegar no segundo semestre de 2024. Teremos aí um anúncio no final deste ano muito provavelmente na Índia da Himalayan 450 e aí não sabemos não temos ideia de quando essa moto pode chegar no Brasil talvez no final de 2024 talvez em 2025 não fazemos ideia e Zonts eu acredito que não teremos aí nenhum eu acredito tá nenhum anúncio de 350 para quem está aí esperando para quem tem a síndrome do fufu formigante vai chegar a 350 para os caras não estão nem vendendo vão ter dificuldade para vender esse segundo lote da 310 imagina se botar 350 a quase 40 mil reais ou 40 mil reais não vai vender tá bom? então eu acho que se a JTZ for inteligente vai se vai se fortalecer né a marca vai fortalecer a marca Zonts vendendo 310 e no segundo momento né quando o brasileiro tiver mais confiante na marca vender a 350 enfim 2024 não é no início de 2024 provavelmente se eu fosse você tá aí com dinheiro aplicado aguarda Fih tá dependendo da moto que você quer aguarda até o segundo semestre 2024 um ano mas se você tem emergência urgência talvez seja também um momento no final de 2023 para comprar sua moto depende muito da sua proposta e aí